Uou, 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 ei Quem não tem flow se ferra Você tá ligado que eu não tô ferrado, meu mano E que a minha rima nunca é comum Que merda essa é de revanche, filho Até onde eu sei, pra mim só tá dois a um, mano Você tá ligado que essa fita Que o dedo chega agora, maluco, e eu passo o bônus Você até pode tá com a camiseta do São Paulo Só que o meu rap é uma carta aos romanos Tio, você tá ligado, né, mano Que a carta aos romanos Já que é questão de rima Minha carta é dos rimanos Porque no rap eu causo um hematoma Já que é questão de rima, tá ligado Quem tem flow se ferra vai a Roma, tio Que essa é minha levada Que o pé no colo agora, mandando Sinto na improvisada Quem vou te dizer sabe fazer intercalada Você só desafina e no fim Você não arruma nem nada, mano Você tá ligado que é sempre improvisando Você desafina muito, então vocês podem rima Muitos anos Mata ele, hein Você quer falar que tá dois a um, meu aliado Perante a mim você vai ser cobrado Eu perdi, você perdeu O seu retagrado Mas aqui é hip hop Nós ganhou aprendizado E aí Eu já chego E já passo a rima Você tá ligado Eu faço pra ti Representatividade No César Quem tem boca vai a Roma Vai ser Quem tem pinto E pinto E pinto E pinto Já chegou Já passo meu rap Pois aqui nessa batalha Pra mim você é um moleque E agora que eu sou pervenção Só pra você ver Que mano eu te expulso pra outro universo Sabe por quê? Aqui na batalha Eu vou te expulsando agora mano Pra outro universo Enquanto você foca no passado retardado Eu tô focado no futuro Para alcançar o sucesso Barulho pra batalha rapaziada Barulho pra Breno Levi Primeiro round Levi volta Ei Daniel Puxa o grito Oi tio Tá sabendo legal Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Primeiramente na base Você fala merda Eu até percebi Que a plateia aqui Tava meio dispersa Sabe por quê? Aqui eu vou falar Quando o irmão tava rimando Ele foi lá pra dentro Mexendo o celular Então mano Você é sem postura Agora nessa batalha mano Você vai ter que usar dentadura Sabe por quê? Você é o calouro Porque você fica Porque eu sou trefe Boto os dentes de ouro E aí meu mano Você não sabe Porque na moral Meu mano Só arremata de regime Eu tô aqui representando o rap E se você não saber Fazendo meu talento Pra tentar Tirar o dos penal do crime Sabe por quê? O bagulho aqui é louco Porque na batalha Meu mano logo desacata Porque hoje em dia A necessidade tá foda Então meu mano É melhor você Mata quem te mata Que no caso é a fome Que todo mundo sofre Por isso que na minha frente Hoje é que você morre Sabe por quê? Meu mano Aqui eu não espero Se me papo de passado Você perde de 2 a 0 Rô 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 E guitarra E guitarra E guitarra E guitarra E guitarra rock E guitarra rock E guitarra rock Eita rock Primeiramente Você está ligado Que no rap pra mim você não tem uma moral Você até pode falar de primeiramente Só que os meus versos de integrante Eu sempre sou bem mais leal Mano, você está ligado que você perde a chance Pode focar no sucesso Que eu sou o segundo do ranking, mano Cinco estrelas, cê topo esculacho Porque eu saiba no ranking você está bem abaixo, mano Porque esse não é seu dia de glória Participei de três batalhas E duro, eu saí com a vitória, tio Você vê que eu não sou iniciante Cê está desde o começo do ano Acho que as minhas vitórias é bem mais relevante, mano Cê está ligado, meu mano Que o Bendo chega até fazendo freestyle Dente de ouro, relógio dourado Cê está ligado, só que cê não representa Você não é ouro do vale, tio Porque cê está ligado que é um instante Quem escutou que sabe do vale Eu tenho ouro no sangue Sabe por que eu tenho ouro no sangue Chamo Sintas, o Neto, o Barba Negra Cê não fecha com a minha gangue Terceiro Para aí, antes de tudo, para aí, antes de tudo, mano Olha Ei, Doutelos Qual foi, parça? Dá atenção para a cultura, mano Isso é o que mais reclama lá Quem não cola ninguém no bagulho Aí chega aqui... Para, porra, Lelo Para, tio, oxe Tá aí, feio é o convite, hein? Né? Barulho para a batalha, rapaziada Se fizeram a desafia da flor Se fizeram a desafia da flor Se desafia a eu, então, aí na região Não tem para ela, não tem para ele não, barulho Não tem para o povo também Ó, porra, gente, quem começou Barulho para a Levi Ó, quem acha que o Breno é merecedor de ir para o terceiro alto Barulho Ó, Levi Ó, Brenda Ó, não tem para ele, rapaziada Vamos pite de novo Levi Ó, Brenda Ó, tem mão, rapaziada Primeiramente, mãos para a Levi Uma, duas, três, quatro Sete Oito Agora, mãos para o Breno Essa porra Essa porra Terceiro Terceiro rápido Tira para aí, para aí Aproxinha mais um pouco os dois Breno, começa, rapaziada Vamos prestar atenção aí na batalha Oh, oh, oh Ei Oh, oh, oh Oh, oh Ei, 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 ei Não é revanche porque você nem é meu inimigo Você só ganha, meu mano, porque você traz os seus amigos Só que você tá ligado que você é iniciante Meu mano, você tá ligado? Isso não é revanche, mano Porque você pode até rimar Você tá ligado? Chega aqui o Breno só veio pra contar Porque sem viés já é minha criatividade Você até pode ser cria Só que te alembrar Você não tá na atividade Eu não tô na atividade Ele vai fazendo o rap Aqui que é de verdade Porque na batalha você tá de touca Falou do meu relógio Foi com o meu dinheiro Então cala a boca É lá Só que você é louco Só para você ver Meu parceiro que adora Eu vou te falar Ai, eu tenho duas vitórias Não sei do Eu vou levantar Essa batalha do vale E não continue lá Sabe do que você não tá me de lá Porque meu mano Eu tenho até que trabalhar Porque você tá ligado? Se extravasa Se eu sustento o seu relógio Eu trabalho Sustento minha casa Oh A mulher que é louco Por isso que na batalha Agora você mandou mal Eu também trabalho Dozando meu dinheiro pra minha mãe Faz isso aqui, meu parceiro Eu também tenho perdido bem material Oh Você tá ligado, né, mano? Porque agora você não tem Conteúdo lírico Você vai tomar mal Na do Marechão Você liga pro bem material Enquanto eu tô levando o espírito Oh Tipo assim, oh Tipo assim, oh Tipo assim, oh Tipo assim, oh Ei, amigo, oh Você quer falar de Marechão Você mandou mal Por isso que nessa batalha Você não é coerente Mas torna a batalha Eu vou sentar dos seus amigos Enquanto eu vou sozinho Meu parceiro É espírito independente Oh Você tá ligado Mas no dia Agora você tá ligado Que você tá sentindo Eu cheguei nessa batalha Sozinho Então cala sua boca Que não tem Nem um papo de amigo Demorou, meu mano Você chegou sozinho Por isso que nessa batalha Eu vou te falar Mas o dia é rap Isso é união Não se preocupa Na derrota A todos Vai te carregar Vai lhe carregar Não vai ser que se perdeu Então agora Você se acostuma Pode soltar seus versos Ser espírito independente Só que deixa eu te dizer Flow sem conteúdo Não é porra nenhuma E você não tem nada Só pra você ver Que a sua ideia Aqui não é piada Flow não é porra nenhuma Eu prossigo Quando você tem que ver Se não Você vem aqui Falar para o amigo Barulho para a batalha Que foi muito foda Rapaziada Moragem de quem começou Barulho para a Brandon Levi Brandon Levi Levi Próxima fase rapaziada Próxima batalha Cris e Kalash